Então vamos começar aqui, vou compartilhar minha tela na hora que aparecer aqui, só um instantinho, tá? Beleza pessoal, então aqui nós vamos analisar alguns traçados, preliminarmente nós vamos falar um pouquinho sobre contração pós-histólica, porque há alguma dúvida com relação a isso, ela tem algumas interpretações diferentes conforme o tipo de patologia que a gente está analisando, na verdade é patologia isquêmica, mas tem uma isquemia crônica, uma isquemia com infarto já sem viabilidade de miocárdia e aquela isquemia que pode apresentar viabilidade de miocárdia. Então vamos lá, coloquei aqui como significado da contração pós-histólica e esse é um exemplo aqui de um paciente com uma disinesia da parede íntero apical, uma disinesia apical, principalmente na parede íntero apical, e nesses casos em que os segmentos são disinéticos, que a priori eles não são viáveis, eles já sofreram uma necrose miocárdica sem possibilidade de haver recuperação desse músculo, nós podemos ver essa contração pós-histólica, que ocorre depois do fechamento aórtico, como nós vemos aqui, indicando que a isquemia é importante nessa região e ela é uma ocorrência não muito específica para esse tipo de patologia, ela pode ocorrer como pode não ocorrer nas isquemias miocárdicas com disinesia de segmento. Então essa seria uma das interpretações, a contração pós-histólica, e sempre temos que cuidar para o ventrículo, para as paredes. Se essa parede de cinética, ela apresenta uma movimentação anômala, então essa contração pós-histólica indica uma gravidade maior dessa isquemia, não é isso? É uma dúvida que eu também tenho, às vezes, e muitos colegas têm. Daí a pergunta, né, se tem uma contração pós-histórica, esse termo contração significa, está dizendo que ele não é viável. Se a contração é pós-histórica, tem contração ou não tem? Eles dizem que isso aqui é inespecífico, eu me pesquisando, e eles dizem que é um efeito puramente mecânico. Ah, sim, por tétere, né? Exatamente, por um tétere das outras paredes, não seria porque essa parede é viável, mas tem que ser associado, como falei, com uma disinesia. Sem engraçamento sistórico. Exatamente. Agora, se esse segmento for acinético ou hipocinético, aí sim, a contração pós-histórica indica já uma contração ativa, e, portanto, indica uma potencial viabilidade dessa parede. Então, daí a importância de você sempre avaliar o strain em conjunto com a imagem do eco. Exatamente. Você se impõe em uma região disinética, é porque já tem uma necose irrecuperável. Mas se tiver acinesia ou hipocinesia, que tem uma contração pós-histórica, é porque existe um músculo viável, não é isso? Perfeitamente. E se vamos mostrar um exemplo, então, esse caso aqui é uma disinesia apical, no qual todos os segmentos apicales aqui apresentam contração pós-histórica, indicando que essa disinesia é importante. No próximo paciente aqui, nós temos um caso clínico, um paciente de 56 anos, sexo masculino, ele tem antecedentes de isquemia miocárnica dois anos atrás, quando ele realizou uma angioplastia, né? com estentes, né? Para a artéria de senhora anterior após a primeira septal, que era importante, e para um grande ramo diagonal que saía junto, com uma bifurcação junto com ADA. Esse paciente veio evoluindo bem, de repente ele começa a apresentar precordialgia atípica com três horas de duração, ele chega no hospital já com três horas de duração e radiação para pescoço, né? Ele começou com precordialgia fazendo um médio esforço e agora já é progressiva e em repouso, né? Está uma angina inestável, basicamente. Daí ele correu no hospital a tropolina, né? Ele deu elevada a 1,9 e o CKMB também mostrou um aumento. Muito bem, vejam aqui que ele tem uma, eu diria uma hiposinensia, talvez uma A sinensia dessa parede septal, e aparece uma hiposinensia da parede anterior. Esse é todo o DA, né? Esse seria o território ODA, né? Obviamente ele já tinha feito essa angioplastia do DA, facia dois anos. Aqui o electrocardiograma que o paciente trouxe mostra um supra-desliminamento do segmento ST, ou seja, um evento agudo, né? Um infarto agudo, pelo menos uma isquemia aguda do miocárnio, e aí ele vai ser submetido a um cateterista, né? Aqui nós temos outros parâmetros que são o fluxo mitral e o fluxo de veia pulmonar, mostrando sinais de aumento da pressão do átrio, ou seja, um da L no fluxo mitral e um componente diastórico maior que o sistórico no fluxo da veia pulmonar, indicando já pelo menos uma difunção diastórica de grau 2, né? E vejam que o átrio é pequeno, então provavelmente isso é agudo, né? Se iniciou juntamente com a dor precordial, né? Se fosse uma forma mais crônica, seguramente o átrio estaria mais dilatado, concorda com isso? Concordo. Então vamos lá continuar o nosso exame, fizemos uns treinos desse paciente. Ele mostrou esse aspecto que nós vemos aqui, né? Uma região da parede anteroceptária, parte da parede anterior, quase até a ponta do membrículo esquerdo, com uma diminuição significativa. Isso aqui é o que a gente chama de área de risco funcional, ou seja, a presença de três ou mais segmentos miocárnicos numa área de irrigação, com uma deformação inferior a 15% nesse segmento, né? Nós vemos aqui que esses segmentos têm 7% na parede anteroceptal vassal, 6% na parede medial, anteroceptal, e 8% na região apical. A mesma coisa ocorre aqui na parede anterior, 11%, 10% e 8%. A única que está mais preservada é a região da parede inferior, né? Inferoceptal inferior, aqui nessa região, está um pouco mais preservada, mas o extremo global dele está baixo. O extremo global dele foi de 12,4%. 12,4% o extremo longitudinal global, né? Baixo, com predomínio nessa região. Isso constitui o que a gente chama uma área de risco funcional que se associa com uma sensibilidade de 83, 84% e uma especificidade por aí também com o funcional agudo de coronel. O senhor terá uma dúvida que é muito... De vez em quando surge essa dúvida e os colegas perguntam muito. A gente considera uma área com sofrimento isquêmico se tiver mais do que 3 ou mais segmentos contíguos, né? Exatamente. 3 ou mais. É muito importante, porque de vez em quando aparece o paciente com duas áreas, mais uma que não é contíguo com a outra, e aí cria dúvida. Então será para vocês dizer... Tem que ser no território de irrigação, né? São contíguos, território ADA, por exemplo, aí, né? Aí ele determina realmente uma contração, uma área de risco funcional nesse caso. Tá certo. Muito bem, vamos ver agora aqui mais um detalhe. Aqui eu coloquei aqui a contração post-histórica, outra vez. Só que aqui ele não tem disinesia. Perfeito. Esse paciente tem uma asinesia ou uma hiposinesia. No máximo, uma asinesia. Então essa contração post-histórica, nesse caso específico, que não tem necróxia miocábrica provável, né? Seguramente pode indicar com grande índice, tá certo? Que essa área seja viável. Que tenha viabilidade. Pois bem. Aí o paciente vai, né? Está na emergência, vai para cateterismo, para hemodinâmica, ele vai fazer um exame hemodinâmico. O que é que se acha nesse exame hemodinâmico? Está aqui. Ele tinha uma oclusão total da decena anterior e deu uma diagonal que saía junta, que era uma bifurcação, depois desse septal que está aqui. Só que aqui, na ADA e na diagonal, ele já tinha um estente. E esse estente tinha trombosado. De forma aguda, por isso que o paciente apresentou uma isquemia aguda. Já tinha circulação colateral pouco desenvolvida, de coronária direita para a ADA. É o que manteve aquela musculatura ainda viável. Manteve essa musculatura viável. Então, a Cine Ángel mostrou a cruzão total de ADA, depois do ramo septal, e de um grande ramo diagonal que saía junto, bifurcando nessa região. Essas duas tinham estente, que estava trombosado. E tinha essa circulação colateral. Muito bem. Então, qual seria a conduta nesse caso? O que você faria nesse caso? Está na sala de hemodinâmica, paciente com alteração de antropolina, com área de risco funcional, com dois estentes trombosados. Que reperfundir, né? Exatamente. A conduta está aqui. Uma outra angioplastia, né? De ambos os estentes trombosados. Está aqui. No momento que é realizada a angioplastia, já são os dois cateteres guias colocados. Um em cada coronária, né? DA e diagonal. E aqui, já uma vez feita a angioplastia, nós vemos a recanalização desses dois vasos. Então, esse paciente teve uma recuperação boa, né? A angiografia que eles fazem, eles injetam muito pouco contraste. Por isso que eu não coloquei aqui. Ela não fica muito boa, né? Para mostrar. Mas a contratividade depois, essa segunda, a angioplastia que foi realizada, foi boa. Uma contratividade boa, ele recuperou essas paredes, né? E esse é um exemplo típico, né? No qual a contração pós-histórica indica viabilidade de miocármica. E aquele outro, primeiro, um exemplo típico de que uma contração pós-histórica pode ocorrer também quando há necrose miocármica sem viabilidade por um efeito mecânico, né? Por um efeito de tétere, na outra parte. Está aqui. Tá? Eu acho que isso aí está esclarecido. Foi uma pergunta que foi feita, né? Como é que coloca? Claro, você coloca os segmentos que tem. a contração pós-histórica, mas sempre verifica como está aquele músculo. Se aquele músculo tiver acinético ou hipocinético, ou seja, se ele tiver condições de viabilidade, muito provavelmente a contração pós-histórica indica realmente viabilidade de miocármica. Se aquele músculo estiver disinético com a neurisma, aí já não é mais viabilidade. Já é um efeito secundário a um efeito mecânico dentro da cavidade, não é que uma parede que está boa, né? A região é próxima, puxa aquela parede durante a diáfrica. Com certeza. Beleza? Beleza. Então, eu acho que esse item está esclarecido. Vamos passar para o próximo. E isso aqui vou deixar com vocês o diagnóstico que vocês olhem aqui esses dois ecos bidimensionais, um no eixo longitudinal, outro no eixo transversal do ventrículo esquerdo. Um paciente de 69 anos, ele apresentava esse aspecto aqui no modo M, ele tinha um septo que ele media 15 milímetros a parede, ele tinha 16 milímetros de septo, 15 de parede, 48 milímetros de diâmetro diastórico e ele tinha 37 milímetros de diâmetro sistórico. Havia uma disfunção ventricular, dá para ver aqui no bidimensional, não é? Que coisa? Pelo Tycho, ele tinha uma fração de injeção mais baixa, deixa eu ver de quanto que foi, de 46%, mas seguramente pelo Simpson deve ser um pouco menos. Eu não tenho a picada aqui, mas pelo Simpson deve estar por volta de 40, 38 ou 40%. Não é um teste assim? Que vos parece? Não. Esse paciente era um paciente que vinha evoluindo, tinha enchimento ventricular restritivo, típico, certo? fechamento precoce da válvula mitral, não vou ver, indicando o aumento da pressão do átrio. Eu não coloquei aqui o fluxo mitral e o tisular, ele era restritivo. Eu não coloquei aqui o strain dele, para você analisar. o que você acha aí? Você não conhece o seu caso? Não conheço, nunca vi. Esse aspecto aí sugere, o paciente que não é hipertensa, não tem sobrecarga de pressão do VE, tem um aumento da espessura significativa do cérebro da parede, de todas as paredes, com padrão adjetivo, a primeira é a diagnóstica de amílio-doce. Sim, senhor. Então está aí. O strain que demonstra a preservação aplicada ou aplicada espada. Então esse tipo de associação, obviamente, o caminho de dose, o ecocardiograma tem que ser complementado com outros parâmetros. O ideal aí seria fazer a ressonância magnética, o real se está rio para ver como está, etc. Mas geralmente, o ecoco consegue um bom de amílio-doce, com amílio-doce. Agora, esse aspecto aqui dessa preservação aplicada, ele já tinha baixo, né? deixa eu ver, tem no próximo aqui, ó. Ele tinha, acho que foi, 9,1% de strain global. 9,1% de strain global, bem baixo, com essa preservação aplicada que você vê aqui. Agora, você fecharia com amílio-doce se não tivesse esse aspecto, não? Eu não fecharia, mas diria que muito provavelmente é amílio-doce. Por quê? Porque esse aspecto insereiro de bolo não é específico, não? O patógeno mônico de amílio-doce. Pode ser encontrado em outras condições, né? A catipatia hipertrófica, por exemplo, pode ser encontrado. mas muito provável é que seja realmente amílio-doce. Tem um aspecto modo M, aquele aspecto estatificado, tem um nomezinho que eu me esqueci agora. Estratificado. 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 Casca de cebola. Casca de cebola. E também outro dado sugestivo de amílio-doce. Então, essa seria uma correlação, Você vai fazer o seu estrem sempre basado no aspecto ecocardiográfico, na clínica, obviamente, o eletrocardiograma ajuda muito, a história do paciente também. Não é isso? É uma sequência, né? Uma sequência. O ecocardium é um complemento da ecocardiografia. Ele não faz o examen isoladamente, certo? É um complemento da ecocardiografia convencional. todos os lados têm que ser avaliados, Função sistórica, função diastórica, aspecto, né? Visual é muito importante aqui no caso da amidoidose. Muitas vezes, só olhando para o ventrículo, você já fecha o diagnóstico da amidoidose. E quando você faz um estrem aí com essa característica, né? Que é uma diminuição global com predomínio da região basada imedial e uma certa preservação apical, certa, porque na verdade a região apical está baixa. está menos baixo que o ventrículo. Proporcionadamente menos. Agora, uma coisa interessante, só para lembrar, a velha clínica, quando a gente não tinha disponibilidade do strain, você tinha encontrado um coração desse tipo aqui com aumento das pessoas nas paredes, isso não é hipertropia, isso é infiltração. Desde que você faz um eletrocardiograma, a voltagem está baixa. Exato. Aí você usa isso aqui com a voltagem baixa do eletro, o que é que é? Não é hipertrofia. Exato. perfeitamente. Ok, vamos progredindo aqui na nossa live, já é tarde, deixa eu ver aqui em quanto tempo, estamos indo bem. Estamos indo bem. Então agora vamos lá, espero que vocês vão formulando algumas perguntas por aí, viu pessoal? A gente não vai se estender muito, porque nós não podemos passar muito de uma hora, mas vamos tentar responder as perguntas que virem. Vamos ver agora outra coisa aqui, e isso é importante, hoje terminou um curso de strain, e os alunos perguntavam várias vezes, como que eu faço para medir a extrema circunferência, principalmente a torção aplicável, o twist. a torção aplicável do miocárnico. Então a forma correta de você realizar o strain circunferencial e o twist, que muitas vezes é muito importante para você complementar o estudo ecocardiográfico, porque o strain circunferencial se altera mais tardiamente do que o strain endroide intubinal, e ele representa mais a difunção clínica do miocárnico que a subclínica, e o twist, que finalmente é a torção aplicável, não mais cedo que o resultante é da contratilidade do miocárnico. Então você precisa ter esses três cortes de eixo menor, um aqui ao nível da válvula mitral, o corte basal, o outro aqui ao nível dos músculos papilares, o corte medial, e um mais apical, mais próximo da ponta, onde praticamente desaparece o ventrículo direto. O mais circular possível, ou seja, você colocando o transdutor de forma a você pegar essas estruturas, o mais perpendicular possível ao fecho de graça, tá? E se você balançar o transdutor, provavelmente você vai deixar ele ovalado, aí não fica muito bom. E você pode descer um espaço entrecortado, né, do basal para o medial, e mais um espaço do medial para o apical, para você fazer esses cortes bem delimitados. Aí você vai colocar num sistema de extrema, do seu equipamento, né, e ele vai parar na diástoma, ele vai parar na altura da onda R do electrocardiogramo e aí você vai medir aqui, vai, dependendo do sistema, né, pode ser automático ou não, mas você vai delinear a borda endocárrica, certo? Tanto no corte basal, né, ao nível da válvula mitral, tomando cuidado de não incorporar aqui, de não incluir o folhete posterior mitral com a parede, tá? É a parede e não é o folhete. Você vai fazer a mesma coisa aqui ao nível dos papilares, também no circunferencial, eu vou colocar aqui um só, né, ao nível dos papilares, no circunferencial, bem bonzinho, né, com um valor normal de 31%, tá? Então, uma vez que ele calcula isso, ele vai aparecer uma opção que diz rotação. aí você vai clicar rotação basal, rotação apical, tá? Então, rotação basal abaixo da linha de base e agora vai ser em graus, não é mais porcentagem, né, é graus. Então, x graus, vamos lá, a linha pontilhada representa aqui a média da rotação basal, tá? Aí você projeta essa linha pontilhada aqui para a linha de base e você vê aí 6, 7, 8 graus, tá? De rotação basal. A rotação apical aqui nessa região vai ser acima da linha de base. Rotação basal abaixo da linha de base significa que a base roda no sentido horário. Rotação apical acima da linha de base significa dizer que a ponta roda no sentido antihorário, elas roda no sentido contrário. Então, acima da linha de base, a média está aqui, vamos lá, 12, 14 graus, mais ou menos, e você vai somar agora em graus a rotação basal mais a rotação apical para você conseguir fazer o twist. A soma algébrica, não? É a soma algébrica, na verdade é a soma, né? É a soma total, né, algébrica, porque esse aqui é positivo, menos, menos, esse é negativo, vai dar, somar os dois. Lembrando só que a diferença, a soma entre o basal e o apical. Só o basal e o apical. A medial é só para ver a função. Só para medial. Exatamente, circunferencial. Só que alguns equipamentos te obrigam a você fazer os três cortes para fazer a rotação, o twist. E aí existe, esse é um equipamento GE, né, ele tem uma opção de twist. Ele já calculou o twist aqui e ele vai colocar essa curvinha que está aqui, no qual, nesse gráfico, essa cor de rosa representa a rotação basal, abaixo da linha de base, no sentido horário. Essa curva azul, verde, que você vê que é verde, né, parece que é. Ele representa a rotação apical acima da linha de base e aqui nós temos a branquinha que representa a soma dos dois. Essa branca aqui representa o twisting. E o twisting aqui, se projetando para aqui ou colocando o cursor aqui em cima vai aparecer o valor aqui. Aqui, 22 graus, mais ou menos, o twisting, acho que é isso. É a soma dos dois, né? É a soma dos dois. Embora essa aqui tenha negativa, mas quando somava, é que é que é possível. Exatamente. A soma é alhébrica, porém, o resultado de somar os dois. Só deveria fazer soma alhébrica se o apical fosse negativo. Tem uma condição que chama de rotação paradossal da ponta. A ponta não roda no sentido horário, acompanha a base no sentido horário e aí sim, você vai ter que fazer soma alhébrica. Porque o apical fosse negativo. Ok. Certo? Aí não é somar os dois, é substrair um do outro. Na minha experiência, minha pouca experiência, até 10 vezes mais experiência do que eu, foi o papa do strain no Brasil, é a dificuldade que tem o maior é de pegar os cortes. Exato. Você dá um bom corte, você faz um bom, se você não pegar um bom corte, uma boa imagem, aí fica limitado. É isso? E por isso que o strain também depende, né? Da qualidade de imagem ecocardiográfica. Ecocardiografia, não é? Se você não quiser sofrer com eco, você faz a ressonância magnética, que aí você não tem problema de imagem, né? Tá? Então, é outra opção, né? A ressonância também faz isso aqui. E aliás, foi a ressonância que iniciou o strain, né? No final da década de 90, foi a ressonância que inicia a análise da deformação miocárnica, que depois foi estendida para a ecocardiografia. Uma vantagem da ecocardiografia é ser mais barata, ser mais portável, né? Mas, em termos de qualidade de tórax, se você não consegue fazer, porque tem um tórax muito ruim, pode fazer com ressonância magnética. Cinco horas absolutamente necessário, né? Porque faça um strain. Tem um som entrado aqui, viu? Sim, 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 sim. Sim, aqui tem uma pergunta. Ô, Ulisse, tem alguém falando aqui? Uma transmissão. Tirou? Tá. Aqui tem uma pergunta bem interessante, do Alexandre, lá do nosso colega Lagaúcho, né? Ela pergunta, para a realização do auto strain da Tontec, que seria o Filipe, né? Atualmente. Sempre desligo o X-Rex, sempre, para qualquer um Tontec, para o Quilep, para todos eles, tem que ser desligado o sistema automático de melhora da imagem. Por quê? Porque o sistema automático de melhora da imagem, ele muda a posição dos pixels. Ele acomoda os pixels para a imagem ficar mais bonita, tá? Com relação aqui ao alixamento, os múltiplos, não, não tem problema não. Você pode usar baixo, médio, alto, desde que você use o mesmo para todos os cortes que você faz. A regulagem do equipamento não deve mudar durante a realização do examen. Aí você pode usar harmônica, pode retirar harmônica, com ou sem harmônica, mas toda vez que você fizer os registros, você faz com a mesma regulagem do equipamento. Agora, esse sistema automático, o E-Res, ele tem que ser retirado na Philips, assim como na GE, quando ele está disponível pelo alto, você tem que desligar também, tá? Em alguns equipamentos, como o T8, o E95, ele tem uma função automática, que é melhor automática da qualidade da imagem. Lá também tem que ser desligado. A mesma regra, é a mesma regra que você tem com a profundidade, né? Exatamente. Tem que manter a mesma profundidade. Você não muda a profundidade, não muda nada. Você vai fazer todas as imagens com a mesma. Mais uma pergunta aqui, Castelo. Qual a sua recomendação para o número de segmentos? 16, 17 e 18 é a gosto de cada um. O mais utilizado, assim, na prática, é de 60 segmentos, o modelo de 60. Agora, não tem problema nenhum usar 18 ou 16. Os originários da GE usavam 16 segmentos. agora eles têm os modelos de 16 e 17 e 18. Eu uso na prática, assim, o de 60. Mas não me incomoda nada se vieram 18 segmentos. É só somar os segmentos rapicais. Em lugar de você fazer 5 segmentos rapicais, você vai fazer 6. Os 18 segmentos são 6 vasais, 6 mediais, 6 rapicais. Os de 60 segmentos são 6 vasais, 6 mediais, 4 rapicais e um ápice. E os de 16 segmentos não têm o ápice. São 6, 6 e 4. Foi essa outra foi a primeira? Não. Não foi essa outra, não. Foi uma das primeiras a essa outra ter estranho, né? Diz no trabalho de Stoylen. Não, Stoylen trabalhava com o que foi o primórdio do Tomtec. e a empresa que apresentou pela primeira vez o Speck and Tracking foi a Siemens. Foi o primeiro equipamento exatamente no ano 2000 foi lançado o Siemens que fazia o Speck and Tracking. Não é o tisulado, a segunda é anterior, o doble com o tisulado vem da GE, bem anterior ao Speck and Tracking. O Speck and Tracking foi o Siemens no ano 2000, o primeiro lançamento. Um software que era muito legal, muito interessante, que chamava Single, esse software, que ele conseguia fazer inclusive o strain de outros equipamentos desde que eles estivessem em Daikin. Na verdade, quem estava por trás disso era o Tomtec. Os equipamentos da Tomtec, hoje você consegue fazer o strain, nas novas plataformas, de qualquer equipamento desde que ele esteja salvo em Daikin. A grande evolução foi passar do strain com doble para o strain com o Speck. Isso foi exatamente em 2000. Em 2000, que a Siemens começa e lança pela primeira vez um equipamento. Existiam outros experimentais, sem dúvida, de outras empresas, mas quem lançou comercialmente foi a Siemens. E ele chamava de VVI, Vector Velocity Iman, apareciam aqueles vectores, as velocidades que apareciam lá. Não sei se eu respondi, acho que sim, com relação a essa OT com os pioneres. Também. Essa OT começou a para 2004, quando ele lança a linha Mailep. Quando sai a linha Mailep, eu lembro, acompanhei todo esse período, junto com essa OT, desenvolvemos, inclusive, eu ajudei, em parte, a desenvolver essa tecnologia do strain, com engenheiros lá de SAOT, e em 2005, comecei a fazer, quando começa, essa nova linha, essa OT, que é a linha Mailep, que na verdade é uma linha que vem com tecnologia digital, porque antes da tecnologia digital você não conseguia fazer estranho, você tem que ter imagens digitalizadas, aparelhos analógicos não fazem estranho, eles não conseguem fazer isso. Acho que respondi essas perguntas, vamos continuar, então, temos algumas coisinhas a mais para ver, e há uma pergunta bem interessante, a realização do strain, deixa eu ver aqui se consigo tirar isso daqui, como que eu tiro isso daqui, eu lhe atirar? Renunça, tudo bem, a realização do strain, antes da realização de procedimentos cirúrnicos hipercutâneos nas valopatias, tem valor prognóstico? Sim, senhor, é um valor prognóstico extremamente grande, tem muitos trabalhos, há muito tempo que se fazem essas comparações do strain com a evolução dos pacientes que vão fazer cirurgia, valvário, procedimentos percutâneos, mostrando o valor do strain, assim como outros parâmetros, obviamente, para o prognóstico da evolução desses pacientes. Vou mostrar só alguns poucos exemplos aqui, por exemplo, esse é um trabalho, que mostra aqui o valor, o valor prognóstico de strain longitudinal em paciente com strain oncia aórtica importante, implantação de TAB, de prótese transcateta, mostrando a morbididade e a mortalidade, a meta-análise, bastante interessante, isso aqui foi publicado no Jornal Europeu de Cardiologia, e no ano de 2022, esse ano, em outubro, foi agora, é bem recente, desse ano agora, e ele mostra aqui, na conclusão, ele diz que a realização durante os procedimentos do strain longitudinal, significativamente, e associado principalmente com a colocação de TAB, pós-TAB, ou depois da colocação da implantação de próteses e aórticas percutâneas, ele se correlaciona, se asocia com a morbididade e mortalidade nesses pacientes, e sugere que do ponto de vista clínico, ele tem um rol potencialmente importante na realização pre-TAVI, a avaliação do strain, para a estratificação de risco desses pacientes com estenose aórtica. Tem vários trabalhos, aqui em um TAVI, tem trabalhos com estenose aórtica, tem outro aqui, que eu vou mostrar para vocês, esse saiu no BMC, saiu agora, é recente aqui, ele diz que nesses pacientes, mais dá para ver aqui, esses pacientes, quando eles têm um strain longitudinal global maior que 14%, é um preditor independente de todas as causas de mortalidade e sobrevivência. Ou seja, mortalidade com estenose longitudinal global inferior a 14% e sobrevida quando o strain longitudinal está maior que 14%. você vai falar sobre insuficiência mitral? Vou falar um pouquinho sobre isso, vou mostrar uma insuficiência mitral aqui. Como você tem a fração de pós-carga baixa, você tem a fração de ação alta, né? Parou, não funciona. A mesma coisa com o strain, o strain longitudinal global, na insuficiência mitral, que tem boa reserva funcional, deve estar acima de 21%. É isso? Exatamente. Veja esse trabalho também, um trabalho relativamente recente, deixa eu ver de quando que foi, foi agora. Não tenho a data, mas foi desse ano, que sai aqui. Valor prognóstico do impacto, né, do strain atrial, do ato esquerdo, na regulamentação mitral. Na insuficiência mitral, o strain tem que ser acima de 21%. 21%. Certo. E com relação ao strain atrial, eu lhe digo aqui, em conclusão, que em pacientes com insuficiência mitral funcional, no caso aqui, de grau importante, a diminuição do strain longitudinal do ato esquerdo, se associa de forma independente com o resultado adverso da cirurgia de insuficiência mitral. É porque cria zonas de fibrose e isso favorece a fibrilação material, que aí é o pior prognóstico e assim por diante. E tem mais um aqui para encerrar, que saiu também agora, esse trabalho agora de 2022, em fevereiro de 2022, foi provocado aqui no Frontier, que lhe diz, valor prognóstico de strain longitudinal em pacientes asintomáticos com estenose aórtica asintomática. Uma meta-análise também que conclui o seguinte, a presença de, diminuindo o strain longitudinal global, substancialmente piora o resultado adverso ou prognóstico cardiovascular nesses pacientes asintomáticos com estenose aórtica importante e fração de exeção, independentemente, na verdade, da fração de exeção. Ou a severidade, e da severidade da estenose aórtica. Sendo que no foro-up, no tempo de foro-up, esse gradiente presórico seguramente aumenta e tem grande importância incorporação em todo o strain longitudinal nesses algoritmos de análise de pacientes com estenose aórtica asintomática. Ou seja, tem muitos trabalhos, são 13 aqui, mas eu tenho catalogado muitos trabalhos sobre valor prognóstico. E, de fato, sim, vale a pena você fazer o strain em pacientes com valvopatia, porque eu acrescentaria mais, não é somente o strain longitudinal, o strain circunferencial na valvopatia, ele é muito importante, porque quando ele se altera, ele se altera junto com a fração de exeção. Ele já indica, ele se altera mais tardiamente e indica já uma difunção sistórica mais importante, que muitas vezes você pode perder o momento cirúrgico num paciente dele. Especialmente um paciente assintomático, né? Um paciente assintomático, você faz um exame, um exame e vai acompanhar. Mesmo que o paciente seja assintomático, você vê a alteração precoce da função ventricular esquerda, né? Principalmente na esperança óptica, que quando ela se torna assintomática, geralmente o ventrículo já está deteriorado. O sintoma aparece quando há difunção ventricular. Na insuficiência, me dá a mesma coisa, porque você vai ter uma sobrecarga volumétrica no ventrículo, que vai mascarar uma fração de exeção mais alta. por isso que também a fração de exeção tem que ser maior que 60% e não 50% como nós outros. 60% já denota que o ventrículo não está denaptando. Exato. E 21% para o extrema, e não mais de 18% que o valor que a 21. Então, eu acho que se procura na literatura e no Google, você pode procurar e coloque assim, coloque o valor prognóstico do extrema na falopatia, vai aparecer um monte de trabalho mostrando esse valor prognóstico. Eu acho que essa pergunta está respondida. Tem mais alguma aí? Antes de entrar nisso aí, que vamos ver a última parte, agora aqui vamos ver essa pergunta. aqui ela diz que o aparelho da DE tem um extrema do ato esquerdo dedicado. Tem, sim senhor. Quais são os valores da referência no dedicado para a normalidade do extrema na fase de reservatório? Bom, eu vou, não vou chutar, eu lembro de cor. 39% o valor médio da referência para o extrema da fase de reservatório, médio, se considera diminuído abaixo de 20% e para o extrema de bomba, o extrema o valor é de 17% e se considera diminuído abaixo de 10%. Certo? Isso aí está aqui. Já está me mostrando aqui. Está em ordem de 39%, né? O limite inferior e aqui, limite inferior superior e de bomba de 17%. Exatamente. Não é rei, não. Tá? Tá certo. Então, é interessante, né? Porque o que se usa mais é o extrema do reservatório. ele que se associa mais com fibrilação atrial. Se você diminui, né? Você analiza. Tem vários trabalhos aí, multicentro, mostrando isso. Uma diminuição do extrema, pacientes com valvopatia mitral, cidestenose, cidestinose, cidestinose mitral, inferior a 22% se associa com um maior número de fibrilação atrial ou de desenvolver fibrilação atrial. É isso mesmo. Eu acho que foi respondido, Eu vou continuar. Agora tenho uma pergunta que não quero calar, né? Que todo mundo faz. Os laudos. Como que eu descrevo essas informações é que eu coloco o extrema no laudo da ecocardiografia. Eu não faço um laudo especial. Para mim, o extrema, ele faz parte do estudo ecocardiográfico. Então, eu vou descrever nas observações do meu laudo de ecocardiograma, eu vou descrever, né? O que eu acho no extrema. E o que eu faço? O que você faz? Em todos os casos, o extrema longitudinal. Eventualmente, se for necessário, você pode fazer circunferencial, pode fazer twisting, pode fazer estrenatrial, do ventrículo direito, cada um. E o ventrículo direito normal é 29%. O valor médio e abaixo do 20% também se considera diminuído para a parte lateral. Então, vamos lá. Então, aqui seriam os laudos, as frases de laudos para a ecocardiografia. Aqui peguei um, fiz um teste, que está em cardíaco, na verdade, não coloquei um paciente, coloquei uma simulação de um indivíduo de 61 anos, no qual todas as medidas foram normais, aqui são as medidas do nosso laudo de ecocardiografia, do sistema que a gente usa de laudo, que é o de acnes. Então, essa é a parte numérica que tem todos os valores, indexação de atos, fração de gestão, ele dá a fração de gestão por cinso, encurtamento, massa, índice, tudo o que for necessário. Índice de massa também indexado, não somente para a superfície corpórea, também nos casos de pacientes obesos, que eles têm o IMC maior que 30, ele vai ser indexado também para altura ao quadrado. Volúmero átrio esquerdo, principalmente, e mesmo as cavidades ventriculares. E a massa ventricular também, o índice de massa. Em obesos, a gente indexa para altura ao quadrado, porque senão ele vai subestimar a massa. Então, aqui tem a segunda página, nas observações, aqui a descrição do ventrículo esquerdo, puntã diastólica, ventrículo direito, as válvulas. Aqui eu fiz um exame normal e aqui coloquei embaixo avaliação da deformação miocárdica. Vamos aumentar aqui para ver melhor. Avaliação da deformação miocárdica. Coloquei avaliação da deformação miocárdica longitudinal do ventrículo esquerdo. E vejam bem, por que eu coloquei deformação e não estranho? Porque na verdade, deformação é a tradução de estranho. Em português, nós falamos de formação. Eu acho que essa crítica não foi feita. Por que o senhor chama de estranho? E não chama de deformação. Que está aqui no Brasil e fala no português. Então, vamos chamar de deformação mesmo. A deformação miocárdica é por que? Estreio, aqui é reino. Teria colocado deformação. E coloquei extremo. Entendeu bem? O estranho longitudinal global, 20,4%. O valor normal, entre parênteses, maior que 18%. Não há necessidade de colocar o sinal na frente do estranho longitudinal para não confundir. Tá? Menos de 18% significa que o ventrículo está se encurtando. Mas quem sabe isso é o ecocardiografista, né? O clínico que recebe o exame não precisa. Sabe isso. Ele tem que saber, né? Qual é o valor normal mais baixo que tem. Certo? Sem alterações da deformação segmentar, importante também colocar isso, né? Porque você pode ter um estranho global com alterações segmentárias. Aí você descreve a alteração segmentar que tiver. o estudo foi complementado com a avaliação do estranho circunferencial, estimado em 19,1%. O valor normal maior que 15%. Também não coloca o sinal negativo na frente. O circunferencial também. A circunferência final é menor que a inicial, portanto, ele se escreve com um sinal negativo. Mas no laudo não há necessidade. A rotação basal, porque quando você faz o circunferencial também, o equipamento vai te fornecer a rotação, né? A rotação basal foi estimada em 6 graus e a rotação apical em 12 graus. Portanto, a soma, né? O twisting, né? 18 graus. Twisting, se você quiser colocar em português, rotação apical. 18 graus, valor normal maior que 10. E aqui tem uma controvérsia, porque tem um valor, tem vários valores de referência que a gente usava no trabalho mais antigo que dava como valor médio 20 graus. Só que sai agora recentemente foi o colega lá do Rio Grande do Sul, Alexandre, que falou, para mim, ele mandou até o trabalho, vou ler, não tive tempo ainda de ler, mas vou ler agora esse final de semana, que ele mostra o valor médio de 10 graus. E honestamente, eu tinha feito muitos casos normais quando eu faço meus casos normais, eu nunca achei realmente 20 graus como valor normal. Eu achei lá por 15, 16 graus o valor normal para os indivíduos. Eu achei também que aquele 10 graus está muito baixo, 20 graus está muito alto. aí o que pode ter acontecido é o seguinte, o twisting, ele vai aumentando com a idade, porque a medida que nós envelhecemos, vamos perdendo aqueles componentes subendocardicos, começa a parecer mais fibrosis subendocardicos, e o ventrículo tende, a ponta tende a rodar mais para a esquerda no sentido antihorário. e isso vai aumentar a nossa rotação aplicar o twisting, porque se eu aumento qualquer um dos dois, vai aumentar o twisting. E isso se chama fenômeno de hiperrotação. Então, eu quero ver nesses dois trabalhos que foram feitos aí, qual foi a faixa etária que eu disse a análise. Se um fez numa faixa etária mais alta, 60, depois de 50 anos, provavelmente esse twisting vai ser lá por 20 graus. mas se outro fez em indivíduos mais jovens, eu fiz em mulheres de 20 anos, no trabalho nosso que fizemos de atletas, o comparativo com sedentárias de 20 anos deu por volta de 14 ou 15 graus. Foi mais baixo provavelmente também porque mais jovem. Então, isso eu prometo para a próxima live a gente vai esclarecer isso aí, tentar esclarecer. Tá? Então, aqui coloquei o twist. Agora coloquei aqui, a avaliação da deformação do ventrículo direito. O estrenho longitudinal global do ventrículo direito ou global, incluindo o septo e a parede lateral, foi de 28%. Também não coloquei o sinal negativo na frente. E o da parede livre, a parede lateral, foi estimado em 30%. Valor normal maior que 20%. A avaliação da deformação do ato esquerdo. O estrenho longitudinal máximo do ato esquerdo, observatório, foi estimado em 35%, valor normal mais maior que 20%. Valor médio, 29, né? Que eu falei. Foi 29, né? 39. 39. 39. 20 ao início. E a avaliação da deformação do ato direito também faz, né? Embora não exista ainda o valor referência, estou usando os mesmos valores que para o ato esquerdo. Não existe ainda o valor definitivo de referência para o ato direito. Usamos o ato esquerdo, que vem 37%, valor normal, 20%. Parece ser que o ato direito, o estrenho do ato direito é maior. Assim como o estrenho do ventrículo direito é maior que o ventrículo esquerdo ou longitudinal, o estrenho longitudinal do ato direito também parece ser um pouco maior porque provavelmente se adapta a uma mecânica ventricular diferente. e aqui eu vou colocar só um exemplo para terminar. Você pode colocar essas imagens na hora que você faz o laudo. Eu costumo colocar ou um resumo, né? Aqui mostrando as curvas ou melhor ainda você colocar o mapa polar. Porque o mapa polar vai te fornecer todos os parâmetros que você precisa para você formar, fazer o relatório. Ele vai ter os valores de cada região, né? No corte de quatro câmaras, no corte de três câmaras, de duas câmaras. Ele vai te fornecer o tempo ao pico também, né? Ou seja, a dispersão mecânica disso aí. Ele vai dar o desvio padrão e vai dar o estrenho longitudinal global. E muitas vezes ele completa também com fração de injeção. nem sempre, mas muitas vezes ele completa isso. Ele calcula a fração de injeção também pelo método de cima. Também podem colocar algum traçado se vocês quiserem, não tem problema. Mas pode ser esclarecido no laudo que para efeitos de quantificação não são utilizados os valores negativos. Portanto, não são incluídos na descrição. Só por ser alguém tiver dúvida. E essas imagens. Eu acho que o mapa polar é suficiente para os laudos. Para ilustrar, né? Ilustrar melhor. E agora aqui tem um casinho de uma doença coronária. Por exemplo, como que eu descrevo uma doença coronária? E aqui coloquei a variação da deformação miocárdica, longitudinal do ventrículo esquerdo, o extremo longitudinal global com diminuição leve, 16,1%, valor normal maior que 18, devido a alterações nos segmentos basal e medial da parede inferior e basal da parede anteroceptal. As demais paredes não apresentam alterações da deformação segmental. Então, o que eu estou falando aqui? Eu estou falando que se o paciente infartou a coronária direita, né? As regiões de diminuição do strain ocorrem exatamente nas regiões irrigadas da coronária direita, não é isso? O estudo foi complementado com a variação do strain circunferencial, estimado 14%. Caramba, diminuição leve do strain circunferencial, né? Já indica um comprometimento miocárdico um pouquinho maior, valor normal, acima de 15, devido a alteração dos mesmos segmentos acima de 15. Rotação basal foi estimada em 3 graus e a rotação apical em 6, com um twist em 9 graus, levemente diminuído, menor que 10 graus. Também, provavelmente, porque já essa mecânica ventricular está sendo alterada por causa da isquemia miocárdica. A variação da deformação do ventrículo direito, o strain longitudinal global do ventrículo direito foi de 25% e da parede livre de 27%, estava normal. A variação da deformação do ato esquerdo foi em reservatório, o máximo, estimado em 29%, também estava normal, portanto, uma certa compensação desse ventrículo, provavelmente, não tenha aumento da pressão do ato ainda, e a variação da deformação do ato direito foi estimada em 35%, também normal. E aqui, só para encerrar aqui a nossa live, um exemplo desse caso anterior que mostra essa alteração aqui na parede inferior, inferior e inferoceptal, principalmente na região basalta, vitória e a riação da coronada direita, com presença aqui de contração pós-histórica nesse segmento. Você vê aqui, você vê aqui, a contração pós-histórica desse segmento, muito provavelmente, se não houver uma disinência que não havia, era hipofinesia, representa já uma viabilidade de miocártica. Nesse tipo de pacientes seria interessante fazer um cateterismo para ver se há alguma possibilidade de angioplastar. Outra opção também, quando você não tem uma hemodinâmica, você tenta fazer uma trombose química nesse paciente, principalmente, se estiver na fase aguda de infarto. Claro, isso vale para a fase aguda. Depois que passa a fase aguda, que o impacto se estabelece, não adianta você fazer trombose. A trombose se faz tanto. Então, tem mais alguma pergunta? Vamos responder aqui as últimas perguntas, pessoal. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Então, aqui temos uma pergunta, também do Dr. Alexander. Diz que se o Siemens usa block matching ou optical flow, ele usa a escala de cinza, a optical flow. Certo? Todos os equipamentos, hoje, a grande maioria deles usam a optical flow, a transformação da radiofrequência na escala de cinza, porque ele tem uma precisão melhor nos seguimentos dos teclos, passo a passo. Já os equipamentos AGE originais, os mais antigos, VV-17, aqueles equipamentos primários, usavam o sistema de radiofrequência diretamente, o block matching, porque era mais rápido, você pode ver, e como que você descobre se ele usa um ou outro? Que fácil, você olha para o frame rate do equipamento. Equipamentos que trabalham com block matching, eles têm um frame rate bem elevado, acima de 70 quadros por segundo. Os equipamentos que usam optical flow, eles têm geralmente uma taxa de quadros, aquisição de quadros menores. E falando nisso, qual é o valor normal que se usa para o frame rate sistônico? 0,94, menos 0,94, maior, ou igual a 0,94 do frame rate sistônico. E para o diastônico é 1 por segundo, 0,94 por segundo para o sistônico e 1 por segundo para o diastônico. Uma coisa que eu queria falar com relação à taxa de quadros, é interessante, a taxa de quadros tem que estar pelo menos 70% da frequência cardíaca, para você ter uma imagem, um strain de boa qualidade, um strain com boa sensibilidade. E como que você faz? Às vezes, parece que está aqui caro, e dependendo do equipamento, no GE você tem um botão que diz taxa de quadro, frequência de quadro, QPS, descreve lá, e ele tem três opções de você poder aumentar ou diminuir a taxa de quadro. Sempre que você fizer strain, use a taxa de quadro mais alta. A taxa de quadro mais alta vai perder um pouco de discriminação. A imagem, a resolução espacial da imagem vai piorar um pouco, porque ele vai dar, vai predominar a velocidade da aquisição das imagens. Mas para fazer isso, é preferível você ter maior velocidade da aquisição e perder um pouquinho de discriminação espacial, ou seja, de qualidade da imagem. Isso é prazer, você consegue, no painel do equipamento, você aumentar ou diminuir a taxa de quadro, e eu sempre uso a maior. deixa eu aproveitar esse tempinho que resta pra perguntar duas coisas. Tá, antes eu deixa terminar com a da filha. Esse era pra G, na G você regula no equipamento, na página do equipamento. E na filha? Também tem, só que tem um caminho um pouquinho diferente. Ele tem um botão do lado direito, normalmente, o equipamento que está escrito R barra S, resolução, espir, ou seja, resolução, velocidade. Você seleciona espir, velocidade, e a taxa de quadro vai lá pra cima e você consegue fazer melhor esse sistema. Agora, pode perguntar. Uma pergunta que é comum acontecer. Paciente com marca passo, ou paciente tem fibrilação atrial, pode avaliar o estreno? Ou em fibrilação atrial, ou ainda no marco passo. Você tem que fazer pra ter um estreno de boa qualidade, o RR é parecido. Pois é. Então, o que que você, na fibrilação atrial, você faz vários colégios. Escolher um RX é a mais ou menos equivalência. Aí você faz várias imagens, vários vídeos, e vai escolher um que tenha a frequência semelhante. Esse é um. Marca passo é um problema, porque o estículo da marca passo sempre vai puxar o início do estreno. Não dá pra desligar a marca passo. Aí a opção seria você mudar a posição dos eletrodos para tentar minimizar a altura do estículo. Às vezes consegue, nem sempre consegue. Se não consegue, paciente. Se não consegue fazer isso, tem 100% dos pacientes por vários motivos. Um é esse, a ritmia é o outro, toda ruim é o outro. movimento respiratório, taquipneia também pode atrapalhar e muitas vezes, né, taquicardia, frequência cardíaca elevada, o equipamento não vai fazer análise do estreno de forma adequada. Quando você faz o estreno com a ressonância magnética, o que faz? Você dá beta-bloqueador para o paciente, porque na ressonância ela tem uma frequência de aquisição de imagem muito baixa, ele precisa de uma frequência cardíaca baixa. Então, para eles fazerem o estreno com a ressonância magnética, se o paciente estiver taquicardico, antes, ele precisa de um beta-bloqueador para baixar a frequência cardíaca. Nós não fazemos isso, porque não há necessidade. Mas de vez em quando aparece aí uma fibrilação lateral com alta frequência ventricular, se não consegue fazer, ou um paciente taquicardico, frequência acima de 90, 100, já dificulta bastante a realização do estreno. Porque tem que ter 70%, não é isso? Exatamente, pelo menos 70% da frequência cardíaca para que haja uma sensibilidade boa do estreno. Ele vai fazer, isso que ele vai fazer, mas a tua sensibilidade vai cair. Tem mais alguma pergunta, pessoal? Então, nós vamos encerrando por aqui, não sei o que hora são, exato. Uma hora e meia? Uma hora. Uma hora, sim. Espera aí, que tem mais uma aqui, última pergunta, vamos dar uma olhada aqui, está chegando. Estamos todos cansados, estamos terminando aqui um curso, vários cursos, seguidos. Fizemos um eco esofágico 2D, seguido de um eco 3D, e seguido agora de um curso estranho que terminou outro. Boa noite, quem que é? Tudo bem. Diz aqui, alguns artigos classificam como borderline, um valor global entre 16 e 18. Perfeitamente, 18 seria o valor mínimo normal e fica aquela zona fincenta. Aí eu digo assim, borderline mesmo, digo assim, levemente diminuído, ou eu coloco mais borderline mesmo. Abaixo de 16 eu considero diminuído. E qual é o que eu considero importante? Abaixo de 10. Abaixo de 10 é importante, não entrar muito nessas classificações. De 16 a 18, você pode ter um indivíduo aí que por algum motivo tem um extremo mais baixo, não necessariamente seja patológico. Negra geral, 18 acima, normal. 16 a 18 é uma zona cinta. 16 a 12 é leve. De 12 a 8, moderado. E abaixo de 8 é graça. É, abaixo de 8. Hoje eu fiz um que tinha 7,2. Pois é, e dizem que abaixo de 6%, isso é um trabalho japonês. Dizem que abaixo de 6% indica não viabilidade do meu caso. Beleza, então podemos encerrar por aqui, tem mais alguma coisa? Então, muito obrigado pessoal por participar. Na próxima nós vamos tentar vai ter outros, nós vamos colocar algumas perguntas que cheguem, eventualmente, eu tenho algumas perguntas pendentes das lives da semana passada e da outra que vou colocar numa live específica que vai tratar de todos os assuntos que vai ser oportunamente avisados e nós vamos disponibilizar para todos vocês. Aí vou fazer uma live meio mista, vou falar um pouco de tudo, um pouco de eco normal, um pouco de medidas de cálculo, um pouco de strength, podemos falar alguma coisa sobre o esofágico também ou sobre alguma patologia específica também. Isso aí vai ficar aí. E quero lembrar a todos vocês que dia 9 de dezembro, 9 de dezembro, e anotem na agenda de vocês, nós vamos fazer um negócio meio inédito aqui na escola. Nós chamamos isso de roda de conversa. Nós vamos ter aqui em Recife, junto com nós dois aqui, o professor Morcef, lá do Rio de Janeiro, e o professor Barbato, de São Paulo. São os pioneiros da ecocardiografia. Nós somos, na verdade, os pioneiros da ecocardiografia no Brasil. e vamos fazer uma roda de conversa informada. Não vai ser nada científico, vai ser só anécdotas e rememorações daquela época, na década de 70, quando o eco começa no Brasil com todas as dificuldades do modo M, chamavam a gente de mentiroso, lembra? Estava no hospital, falavam que a gente não entendia nada de que era aquele método, e tudo isso aí criou uma série de fatos, inclusive, engraçados. Vamos contar como que começou o clube Eco, vocês nem sabem o que é isso. Foi o embrião do nosso departamento de ecocardiografia, começa como clube de ecocardiografia de São Paulo, foi fundado por Barbato, que vai estar aqui, Morcef, quando ele chega também em 1975 para fazer os primeiros eco, lá no Rio de Janeiro, a gente fazia lá no São Paulo, e também, vamos falar como que foi idealizado, foi aqui em Recife, idealizado o nosso departamento de ecocardiografia da sociedade, aqui estávamos juntos, aqui em 1980, um jantar em 1980, um hotel aqui em Recife, e depois de vários whiskeys com agulha frita, sai a ideia do departamento de ecocardiografia, que foi homologado posteriormente. Não conte tudo não, o pessoal não vai querer, não conte tudo não. Não, não vou contar tudo, mas vai ter muita coisa aí para se divertir. Tá bom? Muito obrigado, então, pela presença, agradeço aqui a presença do Dejair e vamos lá. Até a próxima, pessoal. Até a próxima, boa noite. Boa noite para todos. Obrigado.